Todo mundo sabe da necessidade de praticar exercícios e que a vida sedentária só faz mal para o corpo humano. E quando falamos em fazer exercício, a primeira coisa que as pessoas pensam é frequentar uma academia, se exercitar naqueles aparelhos, mas muita gente não se adapta a esse tipo de rotina. Ainda bem que existem muitas outras atividades que colocam o seu corpo para trabalhar muito mais do que você imagina. Praticar atividades físicas aumenta a capacidade pulmonar, lubrifica as articulações e melhora o tônus muscular. Para o Yuri, boxeador à sua direita, o fortalecimento dos ombros é essencial para garantir o soco potente contra o adversário. Para o flip, o dançarino atrás de você, faz com que ele consiga manter a firmeza e a delicadeza dos movimentos durante sua performance de locking. E para a Vitória, que corre à sua esquerda, pode não parecer óbvio, mas o movimento rotacional do ombro tem sua importância na postura, equilíbrio e otimização de energia durante o exercício, o que garante uma boa diferença no tempo de percurso. O fortalecimento do abdome protege a coluna vertebral, evitando dores nas costas e diminuindo o risco de lesões. Para o boxeador, aqui à sua direita, o movimento de esquiva trabalha essa mesma região. E quanto mais forte o abdômen estiver, mais rápido vai ser para desviar do golpe do oponente. No caso do dançarino à minha frente e atrás de você, abaixar e levantar exige bastante força dos músculos abdominais. Quanto mais fortalecido o abdômen for, mais rápido e mais fácil para fazer essa movimentação. Durante a corrida, por exemplo, eles são responsáveis pela estabilização da coluna vertebral. Quanto mais fortes estiverem esses músculos, menor será a sobrecarga nessa área durante o exercício. O fortalecimento dos músculos das pernas é essencial para mim, que como ela, também praticam corrida. Mas a musculatura das pernas bem desenvolvida garante para o dançarino uma bela desenvoltura e faz com que ele aguente os muitos minutos que um espetáculo de dança tem. Pernas fortes também fazem com que o boxeador consiga sair do raio de ação do seu oponente e aguente firme os 12 rounds de três minutos que uma luta profissional tem. Eu sei que desculpas para ficar parado não faltam, mas nenhuma me convenceu até hoje. As atividades físicas têm papel essencial na prevenção e tratamento da maioria das doenças. Você não precisa se obrigar apenas a ir à academia. Qualquer atividade ou esporte que escolher e fizer com regularidade, com certeza vai te beneficiar muito mais do que ficar sentado no sofá. O corpo humano é uma máquina que se aprimora com exercício. Tenha você 1 ou 90 anos de idade. Estudando o jogo. Segundo, está trabalhando com a resource. Siga-me, para filtrar e contrapartir. Legenda por Sônia Ruberti